O mês de agosto é um mês em alusão ao leitamento materno, a gente chama de agosto dourado. Então é um mês que todo o Ministério da Saúde, na verdade com os demais ministérios, demais secretarias, trabalham o leitamento materno, as orientações, as informações, o incentivo ao leitamento materno, que todo mundo já sabe que é o melhor alimento do mundo, considerado o melhor alimento do mundo. E é destinado, claro, às crianças, aos bebês, e é o alimento mais completo que existe. Na verdade é um alimento que não precisa esquentar, que não precisa manipular, que não tem problema de estar contaminado, é um alimento que a criança chorou, já colocou ali no peito, a criança se acalma, tem o contato também com a mãe, o vínculo mãe e filho, que pode ali receber o carinho da mãe, o conforto da criança, o calor da mãe, isso é muito importante também para o vínculo materno. Bom, e existe também uma certidade para o aleitamento. Na verdade, o aleitamento materno deverá ser exclusivo, somente leite materno, até o sexto mês. A partir do sexto mês começa a introdução alimentar, mas o Ministério da Saúde recomenda que a criança pode receber o aleitamento materno até dois anos de idade. Eu conheço mães que amamentam o seu filho até três anos, só que existe um cuidado que tem que ter a mãe sobre isso, que às vezes a criança prefere o peito, prefere o leite da mãe do que a comida, justamente por aquilo que nós conversamos, o calor da mãe, o contato, o carinho da mãe, é mais fácil de deglutir também e a criança deixa de comer, então tem que ter uma atenção. Mas até dois anos, se a criança se alimenta bem, já come, come fruta, verdura, comida de salgada, pode continuar com o aleitamento materno sim, mas exclusivo, somente ele até o sexto mês. Sem contato também, Alessandra, que é o primeiro contato com a mãe, né? Exatamente, primeiro contato com a mãe e a gente sabe que o leite materno também tem anticorpos, que previne as crianças de vários tipos de doenças, doenças respiratórias, doenças causadas por bactérias também. Não tem imperfeição, não tem problema nenhum, não tem erro, não tem nada no leite materno que possa dizer que ele não é bom, que ele é saudável. E querendo dizer também que todas as mulheres perguntam isso, existe leite fraco? Não, não existe leite fraco, todos os leites, o leite materno é igual, tem os mesmos nutrientes. Mesmo que uma mãe seja diferente da outra, o leite materno, ele realmente nutre o bebê. Assim, é um momento então de extrema importância, não só para a mãe, mas também para o bebê. Sim, de extrema importância para a saúde da criança, o contato emocional, saúde física e mental é extremamente importante. E a gente realmente incentiva que as mães, por mais que seja difícil, a gente sabe, eu sou mãe, acontece de ter as fissuras no seio, no início da amamentação, que dói, racha na verdade, se achar duras que fala, mas se a gente passar por esse processo, aguentar firme esse processo, é extremamente valoroso e prazeroso amamentar. Claro, se a mãe tiver alguma dúvida em relação à pega do peito, porque às vezes as fissuras, o incômodo, a dor, está relacionado à pega do peito. Pode vir até a unidade que nós vamos orientar. Tem criança também que nasce com a língua presa, que é mais difícil amamentar, mas nós, profissionais de saúde, estamos à disposição para ajudar nessa questão.